Olá, para o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, a queda dos juros e a inflação baixa devem estimular a retomada de investimentos na economia brasileira. Ele conversou com jornalistas em Nova York, nos Estados Unidos, depois de se reunir com grandes investidores para tratar das oportunidades de negócios no Brasil. Meirelles falou ainda sobre regularização tributária de empresas com a União e começou a entrevista explicando a importância das privatizações. Depois das privatizações do aeroporto, da infra-aero, de mau movimento. Então, é muito importante que isso seja feito de maneira que se garanta investimentos, se garanta competitividade, bom serviço à população. Então, isso é que é fundamental. A declaração sempre ajuda, mas é algo que é um movimento de curto prazo. O movimento de médio e longo prazo são os efeitos da privatização na qualidade do serviço e no ritmo de investimentos no setor e naquela companhia especificamente. Quer dizer, é isso exatamente o que deve ser levado em consideração e as privatizações bem-sucedidas levaram isso em consideração. Por exemplo, se nós pensamos numa privatização que foi bem-sucedida e feita há muito tempo, que é a telefonia, por exemplo. O mais importante não foi o que o governo arrecadou na época com aquela privatização. É o serviço de telefone disponível ao país hoje. Quer dizer, eu me lembro de época em que se pagava alguns milhares de dólares por uma linha de telefone em São Paulo. Era um ativo. Era um ativo valioso, está certo? Hoje em dia, se é que era uma linha de telefone, se é que era uma linha de telefone, se é que você obteve imediatamente. Então, esse é o maior benefício da privatização. Agora, o Fui para o Sul de Congonhas. Congonhas é um dos grandes joias da colônia desse pacote de privatizações, mas ontem o Freire concebeu uma área importante, uma área que era da Vasco, por 25 anos. Isso não cumpre a ativa, a própria proposta de privatizar todo o aeroporto, se isso não cria, não é um ruído que tem dentro do governo? Olha, não há dúvida que, na medida que foi concedida a concessão, isso vai fazer parte do ativo a ser privatizado. Não há dúvida, né? Além disso, se for algo relevante, se essa companhia que vai entrar lá, etc., essa concessionária desse serviço, for prestar um bom serviço no aeroporto, etc., isso vai valorizar o ativo de uma maneira geral. Não é só, de novo, pensar no que na privatização poderia se conseguir também com este serviço posterior. Em resumo, na medida em que seja um ativo bem administrado dentro do aeroporto, isso vai valorizar o aeroporto como um todo. Na medida em que, em pouco mais de... se espera que os próximos meses, o edital de Congonhas, faz sentido ter feito essa concessão nessa área? É, eu não vou entrar exatamente, eu não acompanhei lá exatamente qual foi o estudo técnico, etc., que foi feito pela Infraero, etc. Mas eu suponho que houve razões para isso, no sentido de, inclusive, valorizar o ativo a ser privatizado, por um bom serviço lá, na medida em que a concessão seja bem feita. Falando em Infraero, ministro, a Infraero deve ser privatizada, deve ter, porque hoje avançou isso nessa área? Não, de novo, isso é uma hipótese, mas nós ainda não estamos num processo decisório sobre isso, principalmente pela grande quantidade de aeroportos no país, que são de cidades pequenas, cidades menores, são deficitários, etc. É um problema muito mais complexo, quer dizer, você privatizar Congonhas é uma coisa. Privatizar uma companhia que administra um grande número de aeroportos, que muitas vezes é deficitário, mas é importante para aquela região, para aquela cidade, ou para a questão da economia local, etc., isso é outra história. Em resumo, isso é um processo mais complexo, que não está na mesa, não é prioritário no momento. Agora, o movimento geral de privatização existe. Outra pergunta, professor, sobre o que é isso. Será que o senhor pode falar um pouquinho sobre a questão da possibilidade de inserção do prazo de requisito? A possibilidade de? Inseção do prazo de adesão. Aham. E também sobre a questão do limite de desconto que a fazenda ou o governo poderia conceder as partes. Olha, o prazo de fato está finalizando. Uma série de companhias já aderiram, né? Um número grande de companhias já aderiram. A arrecadação já foi substancial. Nós estamos apurando os números, etc. Não chegamos ainda ao final, evidentemente, ao último dia. Agora, o importante a dizer é que o assunto está sendo considerado. Os deputados têm uma proposta. Chegou um acordo lá, dentro daquela comissão que foi formada, representando o Congresso, discutindo com o governo. Aqueles deputados fizeram uma proposta e que está sendo discutida, inclusive, ontem, hoje. Eu tenho estado no telefone, inclusive, acompanhando isso e fazendo algumas sugestões, etc. Dentro desse processo de discussão. Porque não há nada decidido ainda em relação a estas sugestões que estão sendo feitas lá pelos líderes. Mas, evidentemente, nós queremos um projeto que, primeiro, assegure uma arrecadação no curto prazo, o que é muito importante. Segundo, dê a mensagem correta aos contribuintes. Isto é, de um lado, nós estamos numa recessão. É importante permitir que as companhias paguem os seus tributos e voltem a operar normalmente com o sistema bancário. Na medida que obteiam o seu certificado de regularização tributária, etc. Isto é importante, de um lado. De outro lado, é importante que não se dê uma mensagem de que é um bom negócio não pagar imposto. Porque existe a chance de vir um refis futuro que possa beneficiar quem não pagou, em detrimento de quem pagou. Portanto, esse cuidado está se tomando. Quer dizer, de maneira a que o bom benefício seja para quem paga imposto. Quer dizer, que sejam mais baratos e não se beneficiem excessivamente quem não pagou. Apesar de se estar se fazendo um esforço grande para permitir que essas empresas todas voltem a liquidar suas obrigações, etc. Mas, apesar da negociação compreensível, tem um patamar de desconto? Desconto do quê? O patamar daquilo que houve uma proposta do governo, houve uma contra-proposta parlamentar. Não, existe aí uma série de pontos. Nós estamos discutindo prazo, que é muito importante. Nós estamos discutindo valor de multa, desconto em multa, desconto em juros, etc. Valor de entrada, limite entre o que se considera uma pequena empresa e uma pequena dívida, melhor dizendo, e uma dívida maior. Tudo isso está agora em discussão, inclusive durante o dia de hoje. Então, seria no meio desse processo, eu acho que seria um pouco prematuro eu ficar anunciando o que poderá ou não poderá ser. Porque nós estamos exatamente, nesse momento, verificando aí o que é viável, o que é possível fazer. Agora, com esses parâmetros que eu coloco. Não tem o nível de arrecadação de curto prazo, na medida que justifique fazer um refis. Segundo, que dê a mensagem correta aos contribuintes, que o melhor negócio é pagar o imposto em dia. Ministro, agora, o governo considera deixar, se não chegar no acordo, deixar a MP caducar e deixar por isso mesmo? Olha, se não haver um acordo, essa é uma consequência natural. Agora, esperamos chegar no acordo, vamos ver. Não, não, a ideia é, existe essa medida provisória, que vai já perder a validade. No certo momento, as companhias ainda estão aderindo, é até o final do mês. Ambos os prazos, o prazo de adesão e o prazo de vencimento da medida provisória. E, o que está se pensando, é até que ponto pode-se aprovar uma mudança nessa medida provisória. Para isso, tem que ser mediante a aprovação de emendas que já foram apresentadas. Não é um novo projeto. O senhor diria que os dados de mudança e o governador de educação do Banco Central são uma reflexão das reformas? São o quê? Olha, não há dúvida que o que está acontecendo na economia brasileira, principalmente no fronte inflacionário, é algo que eu chamo de a economia brasileira está voltando ao normal. O que nós tínhamos há um ano e meio atrás? Nós tínhamos uma situação na qual o Brasil vivia, de um lado, uma recessão profunda, e as companhias com capacidade ansiosa. De outro lado, um aumento cada vez maior do desemprego. Quer dizer, muitas pessoas desempregadas. E, ao mesmo tempo, a inflação é elevada. E, ao mesmo tempo, o juro é elevado. Isso não é uma situação comum, usual, na economia. Eu fui presidente do Banco Central há oito anos, sei disso. Nós só acompanhávamos muito isso no Brasil, como em muitos países. Não é uma situação, digamos, que consta do que nós chamamos de normalidade econômica. Por quê? Porque existia uma desorganização muito grande na economia, uma desorganização das expectativas e movimentos defensivos por parte dos faladores de preço. Não sabia o que ia acontecer, mesmo com queda de vendas, mesmo com capacidade ansiosa, eles aumentavam o preço. A economia estava desorganizada. Agora, não. Está tudo voltando ao normal. Seja por causa das reformas, seja por causa do ajuste fiscal, seja por causa da política monetária do Banco Central, aumenta a credibilidade da instituição, seja por causa de tudo isso, a inflação caiu, fortemente, e os juros estão caindo também. Então, nós estamos voltando ao normal. Isto é, temos ainda uma capacidade ansiosa nas empresas, temos ainda um grande número de desempregados, a inflação está baixa, o juro está baixo, e o país vai crescer cada vez mais rápido, inclusive com estímulo monetário, que é o que deve acontecer. Ministro, a folha deu hoje que o governo vai tentar evitar um calote que exibir da Venezuela a fornecedores brasileiros. Qual a expectativa é tentar evitar, mas qual tem sido a resposta do governo venezuelano em relação a isso? E se o senhor acha que a posição do governo brasileiro em relação ao governo venezuelano nos últimos tempos pode atrapalhar essa negociação? Não, é uma negociação que é firme e que está sendo feita, e que deve ser feita, no sentido de proteger os interesses do país. Mas eles deram algum sinal de que vão pagar? Não, ainda não tem, de novo, uma definição. Existe todo o processo. A Venezuela está na situação, é muito difícil, nós sabemos disso, todos sabem disso. A situação financeira da Venezuela é complicada. Então, agora, evidentemente, existe aí todo um trabalho grande no sentido de não prejudicar os interesses do Brasil no processo. Estamos trabalhando duro nessa linha. Mas o que pode ser feito na prática? Ou seja, uma delegação está indo, o senhor vai participar desse... Não, eu não estou planejando participar diretamente, mas evidentemente existe um movimento aí negocial, importante, etc., com a Venezuela. E eu acredito que eles têm interesse de manter relações razoáveis e boas e produtivas com o Brasil. Visível, importante, grande, não interessa, me parece, a eles criar mais um inimigo. Então, não estou dizendo que isso vai gerar isso. O que eu estou dizendo é que há o interesse de todos, de que o assunto seja tratado com rigor, porém com justiça. Isto é, o país tem que defender os seus interesses. Eles estão lá procurando defender os interesses deles, porque eles estão numa situação difícil, é normal. Tudo bem, feito com racionalidade, com tranquilidade e serenidade. Um calote generalizado da Venezuela, ou seja, para além disso, a dívida soberana, um calote generalizado poderia prejudicar a economia brasileira? Poderia nos afetar de novo? Não, acredito que não. Não é um devedor tão relevante, os bancos brasileiros não estão lá de forma relevante, não existe bondholders brasileiros com título da Venezuela. Nós não somos um grande credor internacional de dívida soberana que pudesse ser afetado por isso. Mas como foi a reunião agora na Venezuela? Foi bom, foi interessante. Muitas perguntas e muito interesse no Brasil. Um número grande de participantes para um almoço desse tipo, de altíssimo nível. Segundo a instituição que organizou, os gestores presentes tinham sob administração, tem sob administração, há cerca de 12 trilhões de dólares. Então, é um grupo forte de investidores. Qual é as primeiras principais questões que eles têm? Quais são as nossas principais questões? Eu tenho muitas perguntas. São questões interessantes. São todas questões procurando entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, entender melhor a questão da recuperação. Como é que o Brasil está recuperando? Quais são os dados? Quais são as expectativas? Fiz muito interesse em saber qual é a nossa previsão para a economia no final do ano, qual é a previsão para o crescimento no ano que vem, a evolução, este quadro do que está impulsionando, de fato, o crescimento. Por exemplo, foi um interesse muito grande quando eu disse que um dos fatores que, de fato, estão impulsionando o consumo das famílias é a queda da inflação, que está aumentando o poder de compra, na medida que tinha todos os dissídios já feitos, etc., ou sendo feitos baseados na inflação passada, a inflação cai e isso aumenta o poder de compra. Então, tudo isso é importante, que está afetando fortemente os consumidores no Brasil. Então, tudo isso é um tipo de discussão muito interessante. Evidentemente, como sempre, em qualquer reunião dessa, muito interesse sobre a reforma sobre a evidência e sobre a possibilidade da reforma, etc. Doze trilhões, ministro, só para entender, doze trilhões, os gestores. Trilhões. Doze trilhões. É, o total de ativos que estão sob gerência das instituições que estavam presentes no almoço. Esse almoço foi logo depois do Supremo praticamente definido que vai ser enviado uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara, ao Congresso. Do que? Desculpe o que você está falando. Esse almoço foi hoje, um dia após o Supremo praticamente confirmado que vai a nova denúncia. Eles perguntaram-nos sobre isso? Não, não houve praticamente perguntas sobre isso. Em outros grupos houve, mas nesse grupo que eu me lembro, não. Houve alguma questão sobre qual seria o plano B, eventualmente, se a reforma da Câmara tem que o governo... Não, desculpe, só uma coisa. Eu mencionei que havia isso, talvez por isso que não tenha havido pergunta, eu mencionei que havia isso e que, portanto, se esperava que a Câmara votasse primeiro esta denúncia e, resolvido isso, votaria a reforma da presidência. Quer dizer, eu mencionei isso durante a minha fala. Mas ninguém mencionou ou demonstrou incerteza ou temor de que eventualmente ocorra uma nova mudança no governo do Brasil? Não, eu acho que se tratou isso como algo que já aconteceu, já foi apresentado a primeira denúncia, já foi votado, etc. E que já era previsto. Não foi uma surpresa extraordinária. E eu mencionei isso de saída, etc., quando eu estava mencionando o calendário de votações do Congresso. Expliquei o que era, etc., o que foi e tal. E, portanto, esperávamos que isso fosse votado, como deve ser, e, em seguida, a reforma da presidência. Poderam tentar dar uma questão, se o governo tem algum tipo de alternativa, caso a reforma da presidência não for aprovada esse ano? Como é que fica a posição do governo, caso sem a aprovação da reforma da presidência? Sim, houve pergunta nesse sentido. Eu disse que a nossa expectativa é que a reforma da presidência seja aprovada, inclusive porque é de interesse, no fundo, de todos os partidos. que, inclusive, pretendem ocupar o poder no Brasil a partir de 2019, que tenha sido feita a aprovação de uma reforma da presidência suficientemente robusta para que o país não tenha essa preocupação no próximo governo. A pior coisa seria o próximo governo começado tendo que enfrentar uma reforma da presidência. Agora, independente do que cada partido está dizendo sobre isso, isso é outra história, isso faz parte do jogo eleitoral. não vou entrar nisso. Agora, o fato concreto é que, então, a nossa expectativa é essa. E uma das coisas que eu sempre trabalho é trabalho com hipótese concreta. A nossa expectativa é que tem grande chance de aprovação, vamos trabalhar nisso. Então, depois vamos ver o que se desenvolve em seguida, dependendo do resultado. O senhor falou que houve uma discussão a respeito da previsão de crescimento, né? O Banco Central revisou a previsão para cima, para 2,2 no ano que vem. 2,2. E 0,7 nesse ano. Isso. Como é que está a previsão do senhor? E o que o senhor espera para o FMI, que vai ter reunião daqui a duas semanas? Será que eles vão jogar o Brasil um pouquinho mais para cima? Eu deixo o FMI fazer as previsões dele, sem me preocupar muito com isso. Mas o fato concreto é que, de fato, está havendo uma revisão para cima, sim. Esse 0,7 está começando a se tornar um consenso, né? Em alguns, talvez, até quase com o piso das projeções. Mas esse é um bom número. E esse número de 2,2 para o ano que vem também, eu tenho dito que o nosso número ainda está... O número que está no orçamento é 2, né? Com viagem alta. Isto é, eu acho que é uma tendência, assim, de revisão. E já existem muitos analistas e muitas casas respeitadas que estão com números, inclusive, acima desse, né? Bem acima de 2. Você está um pouco conservador, então? O BC está um pouco conservador? Não, não, não. O BC sempre está fazendo o seu papel correto de trabalhar em base sólida. Como você viu os dados do Caged hoje, né? Hã? Os dados do Caged. Trinta mil empresas, são mais hoje, como você trabalhou hoje? Desculpe, quanto? Os dados do Caged. Eu sei o que tem os dados. Trinta mil empresas, são mais. Isso, isso. Como você trabalhou? Acho que normal, faz parte desse processo de recuperação. Então, altos e baixos, está indo na direção correta. E o aumento de juros do Caged, foi algo debatido? Porque já foi o terceiro aumento, esse ano que vem, então foi evento também em três aumentos. Será que com isso o Brasil perde um pouco de atividade de capitais? Eu acho que não, viu? Eu acho que o FED, na realidade, independentemente dessa sinalização, o FED está fazendo um movimento ponderado, né? Está tomando cuidado nisso. Sinalizar com muita antecedência, não fazer movimento brusco. Eu acho que nós não vamos ver crise de mercado, crise de liquidez de mercado causada pelo FED. Não está dentro do que está sendo sinalizado. Isso já aconteceu no passado. Em alguns momentos, aconteceu lá atrás. Mas não agora. Eu acho que isso não deve acontecer. São movimentos ponderados, previstos, etc. E com uma boa razão, né? Que é o fato da economia americana estar indo bem. Isso é uma excelente razão. Ministro, o senhor falou da normalização da economia. A inflação baixa seria o normal, né? Porque a gente não está habituado. Quer dizer, o senhor vê que essa situação de normalização da economia com juros mais baixos, juros reais de 3% a gente antes, 8,25% a gente pode ficar um pouco mais baixo. A inflação de 2,5%. Essa é uma tendência que vai ser mantida no ano que vem também? Eu acredito que sim. Vou primeiro dizer o que eu estou chamando de economia normalizada. Economia normalizada não é que nós vamos viver os índices onde estão. A inflação abaixo da meta, 2,5%. Inclusive, porque a meta do próximo ano e de 2020 não é 2,5%. Ou que vamos viver com o eixo de desemprego. Não, muito pelo contrário. Vamos viver. O que nós estamos dizendo assim, no momento em que existe um desemprego elevado e um hiato de produto, isto é, uma capacidade ociosa grande das empresas, é normal que a inflação esteja baixa. E é normal, portanto, que o juros esteja muito baixo. Isso é o que deve acontecer na economia. Inclusive para dar estímulo monetário para que o país volte a crescer. O que está acontecendo também, juntamente com outros estímulos que aconteceram na economia. Aumento da confiança, etc. A reforma e aumento da produtividade em função de tudo isso. Agora, em dito isso, o que está acontecendo? O juro baixo ajuda, certamente. O que é correto. Por quê? Porque o juro abaixo da taxa de equilíbrio, ou neutra, é exatamente o que é um dos mecanismos importantes de estímulo monetário para a inflação, de fato, voltar à meta e o país voltar a crescer. Agora, não há dúvida de que não é usual e é uma excelente notícia, de novo, que a inflação tenha caído fortemente. Agora, quando eu digo voltou para o normal, não é que 2,5% seja normal, é que com uma capacidade ociosa desse tamanho, um hiato de produto tão grande, um desemprego tão elevado, é normal que a inflação estivesse abaixo da meta. E é normal que o juro, então, caia muito. O anormal era uma recessão tão grande e uma inflação alta e juros altos. Isso era normal. Agora nós estamos voltando ao normal. Quer dizer, com o tempo, então, com a recuperação da economia, a taxa de crescimento voltando ao padrão. Mais normal, a capacidade ociosa sendo diminuída, isto é, o hiato de produto diminuindo, fechando, e a inflação com o tempo volta à meta e as coisas retomam de novo o seu ritmo. Agora, uma boa notícia também é o seguinte, foi ruim até agora, porque é resultado da recessão. Mas qual a boa notícia à frente? É que como tem essa capacidade ociosa, ou esse ato de produto, o que acontece? Nós temos espaço para crescer acima da média esperada histórica para os próximos anos, sem inflação, sem pressão de inflação. Por quê? Porque tem capacidade ociosa. Oi? O que é que o fim do horário de verão, se vai acontecer ou não? Por isso que a Fazenda vai participar da... vai lhe domitir a sua opinião para o governo? E se... qual a opinião pessoal do senhor? Sobre? O que é que o fim do horário de verão? Mas quem sabe eu deva me interessar por isso também e vou dar conflito em lá. Você gosta do horário de verão, Pedro, pessoalmente? É, acho que isso é adotado em muitos países, exatamente em função da questão do consumo de energia, etc. Vamos olhar, eu vou analisar qual é o debate lá no Brasil. A entrevista está diversificada hoje. Sobre a sessão onerosa, Pedro Brasso, o senhor ministro dos ministros... A sessão onerosa, Pedro Brasso, o senhor ministro dos ministros falou em 12 bi. Esse número já factível, vocês estão vendo alguma possibilidade de ser maior do que isso? 12 bi seria o que exatamente? A sessão que tem que ser pagar para... Quem pagar a quem? Pedro Brasso, não é? Hã? Pedro Brasso. Mas quem pagar a quem? Não foi isso, não foi isso, ministro. O senhor Pepe, eu sei, desculpe. Não, desculpe, eu estou... Você está falando da Petrobras, pagar o Tesouro, ou o Tesouro pagar a Petrobras? A União pagar a Petrobras. A Petrobras, é. Quem pagar a quem? A União pagar a Petrobras. Esse é o debate que eu estou vivendo. Por isso que eu estava pedindo esse escanecimento. É que existe já um debate há um certo tempo, onde o Tesouro acha que tem a receber, por razões diversas, dos cálculos lá, dos barris, etc, da sessão onerosa, e a Petrobras acha que tem a receber esse valor. Então, tudo bem, nós estamos dentro de um processo de discussão, nós subimos o nível da discussão, eu já tive, inclusive, uma reunião com o presidente da Petrobras, e estamos avançando nisso, mas no momento não há nenhuma decisão tomada. É, só isso, pode comentar, senhor presidente? Só isso. Em relação a Selic, eu não vou perguntar sobre taxa de juros, mas eu queria perguntar para o senhor, segundo, com a normalização da economia, o senhor acredita que a era do juros de um dígito, Selic de um dígito, chegou, veio para ficar? Olha, isso vai depender exatamente do comportamento da inflação e da evolução da taxa de juros de deuda no Brasil. Eu acho que nós temos que separar aqui a questão exatamente entre o ciclo monetário, decisões do Banco Central de curto prazo, e a taxa de juros estrutural, que é o que você está perguntando, a taxa de juros de longo prazo. Isto vai depender, isto sim, da aprovação das reformas, entre outras coisas. Porque, na medida em que a trajetória fiscal esteja equilibrada, a evolução da dívida, etc, 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 nós, certamente, teremos uma gradual queda da taxa de juros estrutural do Brasil, e, portanto, isso pode levar ao que você está dizendo de juros menores. Mas, de novo, isto sim depende da aprovação de uma série de reformas. Isso não quer dizer que as próximas decisões do Banco Central, a taxa de juros de curto prazo do ano que vem, vai depender da reforma... Não, não é isso. Isso define a taxa de juros de longo prazo. Agora, o que define a taxa de juros de curto prazo é a inflação. Tá bom, obrigado.